Letal é, letal é, letal é, letal é, letal é Te amo a tropa toda e venha conhecer A marca Letal é, que vai te surpreender É mais uma do Anderson, ninguém segura o cara Peguei minha Letal é, bora começar a parra A marca chegou, pra dominar geral Letal é no peito a borboleta tá migal Enchendo os melhores com o look autenticado Trajado de Letal é, agora eu faço craqueado Caqueado, agora eu faço craqueado Caqueado, agora vem dançando no passão da borboleta 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 É DJ Melody, MCB é o BH Essa é a DJ Melody produzindo o seu sonzão Letal é, letal é, letal é, letal é, letal é, letal é Te amo a tropa toda e venha conhecer A marca letal é, que vai te surpreender É mais uma do Anderson, ninguém segura o cara Peguei minha Letal é, bora começar a parra A marca chegou, pra dominar geral Letal é no peito a borboleta tá migal Enchendo os melhores com o look autenticado Trajado de letal é, agora eu faço craqueado Caqueado, agora eu faço craqueado Agora vem dançando no passão da borboleta Agora vem dançando no passão da borboleta Agora vem dançando no passão da borboleta Agora vem dançando no passão da borboleta